Olá amigos do Bonsai Dicas e do Billy, oi Billy, tudo bem? Ele tá aqui olhando porque eu desliguei o ventilador, tá todo mundo atrás do ventilador, eu desliguei o ventilador por causa do ruído Senão o vídeo fica com ruído, mas aí o povo não gostou muito não, vou ter que ligar logo, eu descobri a cara de cansado que ele tá aí, tá muito quente gente Então o dia de gravar dentro de casa, porque tá quente pra ficar lá fora, mas é um dia muito importante pra eu trazer pra vocês duas plantinhas Que pra quem tá acompanhando aqui os nossos vídeos do canal, sabe que a gente vem trabalhando nelas há bastante tempo de uma forma diferente Quem aqui lembra de um short, um vídeo, aqueles curtos, que a gente resgatou aqui do quintal uma cerejeira que nasceu sozinha de uma semente jogada Olha como ela tá grande, bonitinha, cheia de galinhos fofinhos, bem querida E pra quem acompanha a nossa saga de plantio de nogueira, as nozes pecã, uma noz pecã que a gente tá plantando pra fazer um bonsai Muito apreciado pelo pessoal de Portugal, os portugueses adoram fazer bonsai de nogueira, principalmente da noz portuguesa Eu vou virar aqui com a noz do sul, noz pecã Das nove que a gente plantou, três brotaram e duas sobreviveram, então não sobrou muito hoje não, sobrou só duas pra eu trabalhar Mas já vai dar pra gente começar a fazer bonsai E por que que eu tô começando a fazer bonsai, fazendo esse vídeo pra vocês, se eu tô só com as duas mudinhas aqui Pra encher o saco, aparecer? Não, gente Porque é aqui que tá o segredo do bom bonsaísta Planejamento, começar muito cedo Sim, estão vendo esses blocos de arame aqui? Hora de aramar as nossas queridas mudas Sim, gente, a gente vai colocar arame nelas desse tamanho Por quê? Pra quem acompanha aqui no canal a saga do bonsai de supermercado, que a gente tá fazendo com uma goiabeira Deve ter visto que desde pequenininha a gente já colocou arame nela Pra dar um formato diferente na planta Uma volta, algo diferente Algo que você não teria se deixar a planta crescer normalmente E que lá na frente, quando for uma mini árvore Bem bonitinha, bem fofucha Todo mundo olha, nossa, que curva linda Como é que conseguiu isso? Malandragem Então, dica pra vocês Aqui tá a dica A gente vai fazer essa malandragem de A Desde o começo com vocês Pra isso a gente vai utilizar arame Moldar com muito cuidado o caule Pra ele ficar com uma curvatura legal Tipo, literalmente um S Uma volta Vamos ver o que a gente vai inventar aqui com vocês Mas por que que tem que ser bem cedo? Porque bem cedo o galho ainda é bem maleávelzinho Bem molinho Mas não é tão mole a ponto de quebrar Não tá tão verde quanto aqui, por exemplo Acho que quebra fácil E não é rígido, duro, que não dá mais pra fazer A cerejeira, por exemplo Cria um caule muito rígido com o tempo, tá gente? Então assim, se não der o movimento agora Daqui uns seis meses Quando isso aqui começar a ficar mais firme Esquece Quebrando E depois de grande Tipo as nossas bonsais de cerejeira Que a gente tem Daí mais no formato arvorezinha Impossível, gente Não tem como Um caule grosso De um centímetro ou dois Você já não mexe mais ele do lugar Então, por isso que a gente vai começar A aramar ela desde cedo Pra isso eu vou utilizar um arame mais fininho Provavelmente de um milímetro e meio E vou cortar ele aqui Começar pra vocês o processo É bem simples, gente E eu vou mostrando pra vocês o passo a passo Primeiro passo Observando a planta A gente já percebe Que a nossa cerejeira Já tem uma curvatura Que já saiu natural Da muda Eu vou aproveitar Essa curva E potencializar ela Dobrando mais o caule Fazendo como se fosse Um S da planta Com isso Este pequeno galinho Um outro que brotar aqui Já vai ter uma outra Forma Um outro local Eu vou continuar tendo um galhozinho Pra cá, por exemplo E aí você vai continuar Com uma curvatura interessante Esta parte de trás Eu pretendo Torcer ela pra frente Bem devagarinho Pra formar tipo um S Como se fosse Uma curva pra cá E depois uma volta É Pra que a planta tenha Literalmente uma volta assim Algo que ela não teria na natureza Fica meio estranho de ver Porque tu vai ver todas as folhas tortas Mas nas folhas que vão ficar tortas É o caule que vai ficar torto E lá na frente Continua crescendo Bora aramar Pra ver como fica Dica de bitola de arame Eu vou utilizar uma bitola Fina E O segredo aqui É fazer várias vezes Eu vou fazer agora Daqui um mês eu volto E continuo Porque se você utilizar Uma bitola mais grossa Não que não tenha como Mas aí A chance de quebrar o galho É meio grande Porque daí tu vai dobrar ele Muito Forçar Pode ser que quebre A sua muda Então Parcimônia gente Bonsai é a arte da paciência Vamos fazer com um araminho Pequenininho Fininho primeiro Daqui um mês Mais ou menos a gente vem e olha E assim vai Pra vocês terem uma ideia No próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês Não sei se é no próximo Ou nos próximos Então Tá gostando dos nossos vídeos De joinha De joinha pra ajudar o canal Ajuda muito E até pra gente saber Se vocês estão gostando E se inscreve Pra não perder nos próximos vídeos Porque eu já tenho que trazer De novo A nossa acerola A acerola Flat top Sabe A acerola Retinha Não sabe Link na descrição Vou deixar no final O último vídeo Assiste até o fim Automaticamente no final Será o vídeo Orientativo pra vocês Se você não viu ainda Porque já Tá crescendo tanto Gente Em um mês e meio 45 dias É um mês e meio Desde que a gente mostrou No canal Cresceu tanto Que já tá marcando O caule O arame Então tem que cuidar De novo Em 45 dias Faz parte da vida Bora aramar Vou dar uma dica Pra vocês Que nunca me deram E eu aprendi Olhando os vídeos Na internet Que é como começar A aramação Então Nem todo mundo Quem sabe É a primeira vez Que você vai aramar Sua plantinha Então Dica importante Cuidado Onde você faz Os nós iniciais Pra ficar firme O arame Pra não apertar Demais E quebrar o tronco Ou marcar Ele já de começo Então deixe meio folgadinho Você pode ver Que gira Parou de girar Porque encosta Aqui em cima E tem várias voltas Eu dei três voltas Pra garantir Que tem um atrito mínimo Só que tem folga Pra justamente Não marcar a planta Senão Vai que você esquece E não leva um mês Leva dois ou três E se caule cresce Vai por cima aqui Das duas Uma Marca e fica feio Ou até estrangula a planta E mata ela Então cuidadinho E aí A gente vai dando a volta Ao redor Entre os nós Vai pro baixo aqui Vai passar pra cá Depois pra cá Pra cá Nunca encostando No galhozinho Que já existe Porque senão Você tem a chance De quebrar ele com a mão Porque é bem sensível Isso é um bem verdinho Então Bem devagarinho Com calma Você segura a planta Vai dobrando o arame Bem devagarinho Bem devagarinho Calma Parcimônio Calma Parcimônio E você pensa assim Tá mas como é que diabos Eu aramo isso Segura firme O dedão No seu caule O dedão É O indicador Com o dedão Eu afirmo o arame E daí eu vou passando Com a mão Algo que eu não vou conseguir Fazer filmando Então Daqui a pouco eu volto E mostro pra vocês Com a mão Eu filmo Com a outra mão Eu vou dando a volta No arame Segurando firme a árvore Pra não quebrar ela E com o cuidado De de fato Eu não quebrar nenhum galinho Então eu seguro Firme o arame Com a outra mão Que eu passo o arame Ao redor Depois que eu passei o arame É que eu vou dar as voltas Estão vendo aqui Fui passando entre os nós Então agora eu seguro Novamente com a mão Encostando o arame No caule E agora com a mão direita Eu dou a próxima volta E assim sucessivamente Até a gente dar a volta No arame Em toda a árvore Depois que a gente Deu a volta no arame Que a gente vai começar A modelar e fazer A direcionamento Não faça isso ao mesmo tempo Porque daí a chance De você quebrar algum galinho Ou machucar a planta é grande Prontinho Passado Até em cima Mas não até o fim Aqui é mole demais Se você tentar passar Aqui pra cima A chance de quebrar Então Chegou no caminho Tá bom Chegou Corta o fiozinho fora Se quiser deixar uma pontinha Eu deixo assim Uma pontinha Corta Pronto Pra meio que escorar O crescimento Só isso E agora sim A gente começa A dar o movimento Bom pessoal Pra colocar o movimento Dois cuidados Primeiro Se vocês perceberem Que ao começar A dobrar a planta Ela volta demais Significa que precisa Mais arame Eu vou tentar Deixar com arame só E se precisar Eu coloco mais um Porque a planta Porque a planta Tá realmente Muito jovenzinha Mas se você Ver que você Faz a dobra E volta tudo Coloque mais um Aramezinho Da mesma bitola Ou um pouco menor Nunca maior Porque daí você Vai estar realmente Forçando demais Então vamos lá Dar o movimento Que a gente queria Primeiro dobrando Para arcar a planta Olha só Como ela arca bem Arcada a planta Agora a gente vai começar A dar um movimento Espiral Dar um S Nela Segura firme Para não Quebrar O galho E com parcimônia Eu vou dar a volta Sim gente Estou fazendo Praticamente Uma volta Como se fosse um circo Imagina depois A árvore crescida Com esse galho Todo arcado Como vai ficar bonito Porque basicamente O galho Principal Vai deixar De ser o principal Esses laterais É que vão crescer A planta Para cima E O principal Que era o que estava Reto Ele vai acabar Sendo um Arco lateral Vai ficar Bem bonito Então eu tenho Essa curva inicial E vou dar Essa volta toda Podia arcar mais? Podia Mas isso aqui Vai ficar muito baixo Eu quero que se desenvolva bem Eu não quero quebrar a planta Então eu vou deixar ela assim E Literalmente Daqui um mês Eu volto aqui E confiro Olha só Como ele ficou Temos essa volta inicial E tem essa volta toda Como fazendo um arco Como se fosse um C Isso aqui vai ficar Muito bonito No futuro Pensa assim A árvore tem um C E os galhozinhos Sendo desenvolvendo Então aos poucos A gente vai modelando Provavelmente esse novo aqui Eu vou deixar crescendo Para ser um ápice Que pode ser um galho de sacrifício Para a planta desenvolver Galho de sacrifício Quer dizer o que? Ele vai crescer 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 É o crescimento da planta Que faz engrossar o caule Então eu vou deixar ele crescer Para a planta toda Crescer e o caule ficar gordinho Tem que ficar uma árvore E depois a gente corta ele fora Mesma coisa aqui Para esse arco ficar grosso Esse galho vai ter que se desenvolver bastante Então deixa ele crescendo Os demais provavelmente A gente vai escolhendo Ao longo desse processo Partindo agora Para a nossa Nogueira De nós Pecão Pensei duas formas Gente Fazer algo parecido com esta Um S Ou Só arcar E puxar de volta Tipo assim Tipo fazer um S Mas Como ela já está Bem rígida O caule já está meio duro Eu acho que se eu tentar fazer um S É capaz de quebrar Então Parcimônia novamente Vou dobrar ela para cá Virar um pouquinho Como se fosse um S E daqui um mês A gente continua o movimento É É lento Movimento lento Dica agora no arame Sai para lá tripé Na acerola Na acerola Estou com a acerola na cabeça Tem que arrumar a acerola Que nem falei para vocês Na cereja Foi um aramezinho mais fino Aqui Como já está mais firme E grosso O caule Eu já vou ter que usar Um maiorzinho O ideal Era eu ter feito isso Antes até Tipo uns Quinze e vinte dias atrás Então Mais antes tarde Do que mais tarde Bora lá Beicinho Eu estou uns dez minutos Fazendo isso Gente Deu tanto trabalho É sério Eu devia ter feito isso antes Como eu disse Quinze e vinte dias antes Então A planta parece pequena Mas já está grande Para trabalhar Quanto antes Melhor Então dica importante Cuide bem das suas plantinhas Desde cedo Por que? Porque o caule É grosso Duro Eu já tinha que botar Um arame maior Na verdade Eu tinha que botar dois Só que é difícil Passar Porque ele não é grosso O suficiente Tipo firme Num caule grosso Quando a gente usa Uns arames mais fortes Para fixar É porque na verdade A gente vai fixar no caule Para entortar os galhos Aqui eu estou entortando o caule Então deu um trabalhão Passar Com muito cuidado Para não quebrar E vocês podem ver Que já nasceu um segundo Sim Eu peguei um segundo De bitola mais fina E passei junto Para dar mais sustância É sustância Para ficar firme e forte Para a gente conseguir Dar a volta Por que? Pelo grosso Só Aqui no final Eu já nem dei a volta final Está solto Então vou usar ele mais embaixo Porque senão Pegava Quebrar o galho Não quero quebrar o galho Então passei um mais fininho Que vai estar em cima E agora Bora dar movimento Gente com Todo cuidado Do mundo Eu vou dobrando Bem devagarinho Bem devagarinho E Com as duas mãos Como eu estou segurando a câmera Só para vocês verem a dificuldade Utilizem as duas mãos Segurem O caule Com uma mão E Com a sua mão Destra ou canhota Depende de como você é Faça a dobra Bem devagar Com o parcimônio E se achar que foi demais Não vá Na dúvida Pare por aí Mês que vem Você volta e faz mais um pouquinho É gente Na dúvida Não vá Porque se na dúvida For quebrar Não adianta se arrepender Já quebrou o galho Morreu a plantinha Ou pelo menos Vai ter que esperar Ela abraçar de novo Talvez não vai ser tão bonita Então Calma Parcimônia Cuidado E bonsai Calma Parcimônia Devagar Melhor Feito Do que Perfeito Certo? Sim Eu Tompei A árvore Aham O que vai acontecer? Mês que vem A gente vai voltar aqui E daí Essa parte Que está ainda Verdinha Não quebra muito fácil Está muito nova Já vai estar um pouco Mais madura Mais Lignificada Mais madeira E aí a gente Dobra ela de volta E vai fazendo S O movimento importante Hoje Foi tornar esse caule Deitado Vai ser Arcado Então ele vai começar A ficar firme E mais Preso Neste movimento E assim A gente vai dando Um movimento Para a planta Sim Quer ver como é que fica? Vou mostrar para vocês Como já está A nossa goiabeira dobrada Olha só pessoal A goiabeira Que a gente fez Uma volta no caule Olha como é que ficou o caule Já não tem mais arame Porque a gente já retirou O caule permaneceu Com essa curvatura E esta outra curvatura Neste galinho Agora cresce Que se desenvolve Que vai Enquanto isso O caule vai engrossando Numa curvatura Agora eu estou cuidando Dessa outra curvatura Daqui um mês Mais ou menos Eu vou vir aqui Retirar esses arames Ver se essa curvatura Ficou boa Talvez dobrar mais um pouquinho E na verdade Eu não vou vir daqui um mês Não Eu já tenho que fazer Uma intervenção aqui Está vendo que já está marcando? Já vou levar ela para dentro E consertar isso E é gente Vocês viram só A goiabeira Voltou para o vídeo Quem diria Está crescendo Tão bem gente Que começou a marcar E está marcando Mesmo Aqui já está Opa Deixa eu dar um foco Para vocês verem Já está marcando O caule E lá já está entrando Dentro do caule Então a gente Já vai tirar Esse arame Quem sabe A curva até já está pronta Qual que é a tristeza Da vida Quando a gente coloca Dois arames E não faz direito Entrei Lacei Um em cima Do outro Agora eu não tenho Como tirar O de baixo Sem tirar o de cima Vou ter que desmontar tudo Esta marca É ficar feia Gente Olha só Estava já cortando O caule verde Aqui E marcando feio E a curvatura Que eu queria De fato Já permanece Olha só Já temos um S Na planta Bem bonitinho Aqui a gente deixa crescer Porque esse é o nosso Galho de sacrifício Vai crescer 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 Aí depois a gente vai cortar Mais ou menos aqui Para daí Deixar brotar novamente Porque ele tem que crescer Bastante Lembra que eu falei Do outro lado Quanto mais ele cresce É ele que está puxando Desenvolvimento da planta É por isso que isso Que cresceu tanto Porque está crescendo bem E num vasinho pequenininho Está bem adubado Bem, bem forte Aproveitei e soltei Este aqui Para ver se não estava Marcando Não está Então vou voltar A colocar o arame E dar agora Um movimento Para este outro galho Que eu não tenho ideia Do que eu vou fazer Com ele ainda Vamos ver Agora eu me superei nessa Nem eu imaginava Que eu ia chegar Num ponto desse Fiquei mexendo De passinha para baixo Vocês estão olhando O que eu quis fazer com isso Um coração Coração Coraçãozinho Olha só Raiz do coração Bonitinho Imagina isso crescido Vai ficar um coração Da árvore no meio do nada E aqui Pensando a longo prazo Gente É a arte do bonsai É literalmente uma arte Então para fazer arte A gente usa arames A gente é bem arteiro E apronta umas dessas Olha só Eu fiquei pensando O que que ia fazer Com esse galho Virei para o lado Olha só Dá para desenhar Um coração na árvore Gente Quando você ia ter visto Uma árvore com coração Nunca Só com arame Lá na frente Ninguém vai saber Que você fez isso Aí você diz Não, ela cresceu assim Olha só É a árvore do amor Espero que tenham gostado Desse amor de historinhas Agora Cuidar bem das plantinhas E lembrem Arame é coisa séria Olhem de mês em mês Que se não ele cresce Principalmente Se está bem adubadinho Se a planta está bem Vem crescendo rápido Então Assim como a inscrição de vocês O canal não para de crescer Graças às inscrições de vocês Então se você gostou Desse vídeo Chegou até aqui Porque deve estar gostando Gastou uns minutinhos com o Rova Se inscreve aqui No canal do Bonsai Dicas Vejo você na próxima Ou melhor Vejo você agora Na sequência Como tudo começou Com esse bonsaizinho Lindo aqui A primeira aramação Que a gente fez Nesse nosso bonsai de supermercado Sim gente Isso aqui era uma mudinha de supermercado E está ficando Uma goiabeira do amor